Bom dia, Madson, Washington Mello, Rádio Central. Gostaria que você falasse do seu primeiro gol com a camisa do Guarani, mas o resultado não foi esperado. O time acabou perdendo oportunidade, depois teve o lance do pênalti. Ficou uma frustração esse empate. Gostaria que você comentasse também sobre o seu gol. Bom dia. Sim, é o primeiro gol com a camisa do Guarani. Muito feliz, mas infelizmente o resultado não foi o que queríamos. A gente buscou, batalhou até o final. Infelizmente, a gente tomou o gol ali na bola parada. Mas é que nem eu disse, a gente batalhou até o final e não conseguimos sair de lá com os três pontos. Madson, tudo bem? Bom dia. Eu indo ao Coral para a Rede Família. Eu quero que você fale sobre o próximo jogo. Apesar do mando ser do Guarani, vai ser lá na Arena da Amazônia. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos lá para a torcida do Vasco. E o Guarani tem tido aqui na Série B uma dificuldade em jogar fora de casa. Até mesmo para pontuar e principalmente para vencer. Com a atmosfera toda desfavorável, apesar do mando de campo continuar sendo do Guarani. Você não acha que isso vai atrapalhar ainda mais na sequência da competição, já que o time já está dentro do Z4? Bom dia. Acho que não. A pressão é porque a gente não está ganhando mesmo. É um detalhe ali. Mas é trabalhar do jeito que a gente está trabalhando. E se Deus quiser a gente fazer um bom jogo lá. E sai de lá com os três pontos que vai ser de suma importância para subir na tabela. Fala, Madson. Bom dia. Tudo bem? Gustavo Biano, IPTV. Madson, o time saiu na frente ainda nesses dois últimos jogos fora de casa. Contra o Náutico tomou o gol lá, praticamente no último lance. Também diante do Tom Benz, vocês saíram na frente, comecinho do jogo, tomaram o empate. Você consegue explicar o porquê que tem acontecido isso? Qual a dificuldade do Guarani de segurar o resultado? Então, nesses dois jogos aí saímos na frente, por um detalhe. Tomamos o gol. Mas é que nem um disse, a gente está batalhando, chutando muito no gol. Infelizmente a bola não está entrando. Agora é focar no próximo jogo contra o Vasco aí, quinta-feira. Para a gente fazer um bom jogo e sair de lá com os três pontos. Matson, o que tem sido passado pela diretoria em relação à busca por um novo técnico? Vocês estão com o Benhur Moreira aí no comando do time. Ainda não se sabe se ele vai comandar o jogo contra o Vasco. Mas para vocês do elenco, como tem sido controlar essa ansiedade de entender quem vai ser o comandante, qual metodologia de trabalho o Guarani vai ter para a sequência da Série B? Então, a gente está trabalhando com o Benhur, não foi passado nada para a gente. Estamos deixando com a diretoria aí, a questão do novo treinador. Mas a gente está trabalhando firme em busca dessa vitória aí, porque está muito difícil essa zona aí. E vamos em busca dos três pontos contra o Vasco, que vai ser de suma importância para nós. Bom, Matson, todos são unânimes em afirmar, até vocês mesmos falam entre vocês, que o time do Guarani, o grupo, é de qualidade. E o que está faltando para que o time possa começar a vencer os jogos, encaixar dentro do campeonato, até o presidente? A gente conversando aqui em off, lá fora, ele falou, o que me agrada é que todo mundo fala que o grupo do Guarani é de qualidade. Então, o que está faltando para vocês dentro de campo corresponderem? É, que nem você falou, o nosso grupo é muito bom, o grupo unido. Infelizmente, a bola não está entrando mesmo. A gente está trabalhando dia a dia, focado. Mas acho que vamos sair dessa fase aí o mais rápido possível, porque é uma zona que está incomodando a gente. E quinta-feira vamos dar um passo adiante aí, para sair com resultado positivo. Matson, você falou do incômodo, né, de estar na zona de rebaixamento. O quão incomoda para vocês internamente, assim? Porque o Guarani, desde o início da Série B, conseguiu a vitória contra o Criciúma, mas depois não conseguiu engrenar na competição. Então, ora sai da zona de rebaixamento, ora volta. O quão internamente isso preocupa para vocês? É, como eu falei, é chato estar ali embaixo, né? A gente está brigando, brigando, cada jogo. Tem três jogos aí. A gente deixou escapar esses pontos aí, que seria muito importante para a gente dar um salto na tabela. incomoda, sim. Agora é buscar quinta-feira pontos para a gente estar subindo aí na tabela. Ô, Matson, até em relação a isso, né, a questão da zona do rebaixamento, essa questão do time sair na frente, ceder o empate, não conseguir fazer os gols. Você acha que, com a chegada do novo treinador, é possível mudar isso? Vocês também vivem essa expectativa? Então, como eu disse, a gente está treinando diariamente para essas bolas entrarem, cara. A gente está finalizando muito, está tendo muitas oportunidades, infelizmente não está entrando a bola. É muito chato isso, mas vamos esperar aí para esse treinador chegar e mudar tudo aí. Ô, Matson, até falando sobre chegada de técnico, né? Mudança, transição de comissão técnica. Você teve um momento como titular ali com o Daniel Paulista, depois, na Série B, o Leandro Villela chegou também, teve essa rotatividade no time. Para você também é uma motivação, nessa transição, vai chegar um técnico novo, mostrar o seu serviço, de repente se transformar novamente em titular do Guarani? Sim, independente de quem joga contra a Tombense, a dupla de volantes que jogou foi eu e o Silas, nunca tinham jogado ainda na competição, no ano, né? Mas, independente de quem entra, quem sai, a gente sempre quer dar o melhor para poder sempre estar jogando. Só mais um, então, só para fechar, então. Você acha que até a noite, a hora que vocês forem embarcar, de repente pode aparecer um treinador lá? Ah, não sei, cara. É que nem eu falei, a gente está preocupado com o jogo mesmo, né? A gente trabalhou com o Ben Hur, está bem tranquilo a questão disso, questão tática. Então, deixo para a diretoria essa questão aí, do treinador. E como que é, Mattson, jogar lá na arena? A gente sabe que vai ter a maioria da torcida do Vasco, mas é um estádio grande, né? De Copa do Mundo. Gostaria que você falasse sobre essa expectativa, né? De jogar contra o Vasco, mando do Guarani, mas bem longe de Campinas, né? Mais de 3 mil quilômetros de distância. Sim, sim. A gente encara como fora de casa, né? Porque é mais torcida do Vasco mesmo. Mas deixa toda essa pressão aí de lado, a gente vai entrar bem focado para sair de lá com um resultado bem positivo. Obrigado.